Olá meu povo, boa tarde, boa tarde a todos aí, hoje dia 11 de abril de 2024, viu pessoal vou mostrar para vocês aqui, estou aqui no Jatobá, lindo, o capim está aqui verdinho deu uma chuvadinha pouca hora aqui, percebe que o chão está molado ontem fez 8 dias que deu uma chuvada aqui no Jatobá, hoje já deu uma chuvadinha e aí vem mais chuva aí né, ó, moro massa bonito aqui ó, vem até de um estruvão forte ali, cabeça da onça, cafundó, já está caindo na água, beleza vou mostrar para vocês aqui ó, é a serra da ponta d'água que já está coberta, está vendo, aquela ali é a serra da cabeça da onça quem conhece aqui sabe onde é, é da palmeira para lá é a serra da ponta d'água então a palmeira está atrás daquela serra ali, da cabeça da onça a palmeira que a gente fala pessoal, é um localzinho que tem aí, entre a cabeça da onça e a serra da ponta d'água viu, então esse local aí atrás aí ó, já vê cachorro está descendo lá já na serra da cabeça da onça aí né, já está começando a cobrir já e ela vem para aqui, é uma hora agora o relógio está despertando aqui ó tá bom hoje é quinta-feira, olha, moro massa como ele está fazendo aí o vento está retorcendo essa essa nuva aqui quero mandar um abraço aí para os filhos de Leozinho né aqui na vasinha que é eita rapaz, vou passar o nome aqui agora Gabriel e Jumar viu um abraço para vocês aí meus garotos vocês gostam de assistir os vídeos aí do canal Rio da Caixa Jatobá tá bom, um abraço para você aí é isso aí, mostrando para vocês aqui continuando aqui pessoal, dei uma paradinha aqui é a chuva aí ó, só que já deu uma mudada aqui já, fiz uma animação que está aqui, já desmanchou mais está garoando já aqui, eu vou mostrar o rio ali pessoal para vocês aí faz dias que eu postei um vídeo aí do rio aqui no Jatobá né olha lá a serra da ponta d'água ali já está começando a ponta já daí o sinalzinho dela em cima lá ó o nome dessa parinha de coqueira aí ó a serra da cabeça lá embaixo e a da ponta d'água lá em cima né só está o vultinho aí, a chuva está saindo já essa chuva ela vai passar para cá ó cafundó, córrego está dando uma chuva boa aí, tá bom eu vou ali no rio mostrar o rio para vocês ali um pouco aí ó, já estou aqui no rio né o rio aumentou água essa noite pessoal essa noite não, foi agora de manhã né vem agora ó uma e doze aumentou de manhã bastante água eu acho que ela chegou a cobrir aquela pedrinha ali ó percebe aí, bastante água mesmo no rio ela está meio escura né com certeza é a água suja que está vindo atrás suja sim, mais suja do que essa um pouco né se ela vem a limpa empurrando a frente aí a suja vai vai sujando um pouco, uns poucos a água né não vem a suja água de uma vez não quase que tinha bastante água no rio, água limpa né água limpa bem na frente e aí a chuva vem atrás, tá bom é isso aí ó mostrando aqui a barragem aqui no jatobá rio da caixa, município de rio do pires na baía viu é isso aí olha o tempão aí como é que está ó a garoinha caindo aqui, mas a chuva já fazigou já passou para lá ó chuva entra lá e para baixo no arriba aí mas não tão forte né é isso aí olha a garoa aí caindo aí ó percebe aí na água né e aí a beira do rio aqui como é que cai de capim ó tá bom meu povo, um abraço a todos aí se inscreve no canal você que não é inscrito se inscreve no canal, deixa um joinha nos vídeos nos shorts ajuda esse canal a crescer é o Vanderlei Pereira aqui do jatobá que está comandando comandando o canal aí, tá bom é isso aí um abraço a todos aí até o próximo vídeo se Deus quiser fica com Deus tamo junto então olá tchau tchau Obrigado.